Como referência mundial, o campo de provas da Volkswagen Caminhões em Resende, no Rio de Janeiro, comemora 5 anos de atividade. Confira! A Volkswagen Caminhões e Ônibus é referência mundial para tecnologias em seu segmento e comemora os 5 anos do campo de provas da fábrica de Resende, no Rio de Janeiro. Com a maior diversidade de obstáculos por metro quadrado, o campo de provas é considerado o mais eficiente do continente em termos de aproveitamento do espaço e complexidade dos testes, com 35.500 metros quadrados de área, o equivalente a 4 campos de futebol. Um quilômetro rodado no campo pode corresponder a 50 quilômetros nas estradas e, ao todo, são 26 condições diferentes de rodagem na pista da montadora. Durante esses anos, o campo de provas se tornou palco de grandes certificações, como a da nova família Delivery, os extrapesados VW e, mais recentemente, o E-Delivery. No entanto, os benefícios alcançam não só a Volkswagen, mas também outras marcas do grupo. Além disso, o espaço também é utilizado para a realização de importantes eventos internos e externos. Uma espessa camada de mais de 20 centímetros de concreto associada à utilização de malhas de aço e fibra de polímero assegura a robustez necessária para a continuidade das condições de todos os pavimentos especiais do campo de provas no longo prazo. Ao todo, foram movimentados mais de 3.300 caminhões de terra para a construção. De concreto, foram 250 veículos, além de outros 95 de asfalto. Todo o projeto segue normas internacionais para esse tipo de teste e certificação. Diretrizes brasileiras de pavimentação foram adotadas como padrão para a construção do empreendimento. Porém, outras pistas do grupo Volkswagen na Europa também serviram como referência, garantindo a equivalência entre os resultados obtidos. Ao longo de toda a extensão do campo de provas, sistemas captam a água da chuva, com separação de outros elementos para eliminar qualquer possibilidade de contaminação do solo e lençóis freáticos. A alta densidade de obstáculos por metro quadrado também contemplam a lógica ambiental. A duração mais curta dos testes, por sua alta intensidade, diminui as consequentes emissões geradas a partir das rodagens. A alta densidade de obstáculos por metro quadrado também contemplam a linha de água da chuva. Tchau, tchau.